E é com prazer que mostramos a vocês Anvisa Lá! Toma! Reze pra apelar nenhum parente Seu ser entubado e parte pra andar de cima Quem viu diz logo vou tomar Eu venho em mim à primeira vista Depois eu vou tomar todo o cuidado, papá Vem chegar a segunda dose e quem confirma Anvisa Lá! Anvisa Lá! Anvisa Lá! Anvisa Lá que eu vou! Anvisa Lá! Anvisa Lá! Anvisa Lá! Anvisa Lá que eu vou! Anvisa Lá! Anvisa Lá! Anvisa Lá! Anvisa Lá! Anvisa Lá que eu vou! Nós vamos! E você? Vai!